olá amigos e amigas do canal hoje vou falar especialmente de dois equipamentos que você utiliza ainda que na sua criação de peixes que é a bomba e o filtro ultravioleta eu escolhi aqui essa bomba a bomba sussum que a bomba que eu tenho aqui no meu lado uma bomba super econômica resistente possui um eixo cerâmico para vocês terem uma ideia eu estou com essa bomba há três anos o mesmo eixo não troquei ainda ela possui uma vazão de 5.800 litros por hora que essa aqui a sunsun jtp 5800 bem eu vou deixar o link na descrição para calcular o consumo eu só preciso de duas informações esse método é rápido e simples sem complicações você vai precisar do valor do quilowatt hora o quilowatt hora está na sua conta de energia se você não sabe onde está eu vou mostrar para você aqui de forma rápida tá e outra coisa que você precisa é a potência do aparelho olha a potência é fácil já está escrito no aparelho vou ver escrito na caixa do planfleto que acompanha o seu equipamento bem vou primeiro mostrar aqui na conta de energia onde você vai ver o valor do quilowatt hora tá aqui a minha conta aqui embaixo você tem que dois consumos ativos ou a um o consumo ativo tem o sd e o consumo ativo te você vai somar esses dois valores eu vou aproximar aqui você vai ver aqui ó não tá dando 57 centavos e outro 33 centavos eu vou somar os dois aqui encontrei 90 centavos pronto já tem um dado importante para calcular o meu consumo a outra informação é a potência da bomba essa bomba aqui 5.800 litros o fabricante informa que ela possui uma potência de 38 watts pronto eu só preciso disso para calcular o consumo da bomba simples assim agora deixa eu falar uma coisa pergunta para você se você não se inscreveu no meu canal você vai agora no botão vermelho aí embaixo inscrever-se vamos lá eu preparei esse presente aqui que é uma fórmula você só precisa colocar as informações na fórmula e rapidamente chegar ao resultado que você precisa eu já tenho o valor do quilowatt hora que encontrei na minha conta de energia e a potência do equipamento tá escrito aqui 38 38 watts agora é só substituir na fórmula só isso tá aqui ó a potência aqui tá a letra p que é de potência na fórmula já substituir bem aqui na fórmula tem o tempo que o equipamento fica ligado tem que ser dado em horas aqui como a bomba vai ficar ligada 24 horas eu coloquei 24 tá certo vai ficar ligado também 30 dias não é isso que é um mês aproximadamente aí esses valores já estão na fórmula vocês não precisam se preocupar e finalmente o quilowatt hora que eu já também já peguei essa informação lá na bomba vou substituir aqui na fórmula pronto a fórmula já está pronta agora é só calcular você pode estar se perguntando esse mil aqui porque eu tenho que dividir o 38 por mil a isso aí é bobagem veja só o equipamento trouxe a informação em 38 watts tá e na sua conta tem quilowatts olha aquilo esse cai mil vezes o watts bem pelo fato daqui na conta trazer o valor em quilowatts eu sou obrigado a dividir aqui por mil apenas para ajustar matematicamente mas não se não se preocupe não substitua na fórmula e vá-se embora que você vai chegar o que o resultado que você quer quando eu divido 38 por mil eu vou chegar ao valor de 0 38 multiplico tudo por 24 vezes 30 vezes 90 centavos olha só essa bomba vai me custar 24 reais e 60 centavos ligada 24 horas durante todo mês e lembrando essa fórmula serve também para você calcular o consumo de outros equipamentos da sua casa que ficam ligados aí 24 horas você só precisa do da potência do aparelho e do valor do quilowatts hora tá bom não se preocupe se é 127 atenção 127 220 atenção não vai influenciar no consumo tá isso é um mito o próximo equipamento é o filtro ultravioleta eu escolhi um filtro equipamento que tem uma luz aqui dentro uma lâmpada essa lâmpada tem uma potência de 30 watts bem essa esse filtro nós usamos no sistema para fazer o controle de algas e também de doenças tá e eu aqui já tenho o valor do quilowatts hora que eu já peguei na minha conta de energia tá a potência da lâmpada como eu já mostrei 30 watts é só substituir na fórmula e partir para o abraço olha só vou substituir já tá aqui dividir por mil 0,03 e agora tá aí o valor multipliquei tudo encontrei R$ 19,44 e aí eu pergunto tá caro ou tá barato escreve nos comentários vale a pena manter um filtro ultravioleta ligado no sistema deixa eu só falar uma coisa para vocês com relação ultravioleta eu particularmente não utilizo aqui no meu lago já usei há um tempo atrás há quatro anos que eu não utilizo mais quando você tem um sistema de filtragem tudo equilibrado e com filtragem biológica funcionando muito bem filtragem mecânica quando você faz as trocas parciais da água de forma certinha não deixa sobrar ração na água você não vai ter problema com algas e doenças você pode até tirar ultravioleta tá certo tá passando as imagens aí do sistema de filtragem de um lago aqui que funciona muito bem que a gente construiu tá certo olha só dá aquele like compartilha com os amigos e venha fazer parte aqui do nosso canal você será muito bem-vindo um grande abraço espero ter ajudado ter contribuído isso aí fique com Deus e até a próxima